A família acolhedora passa a ser o rival, porque ela entra nos interesses pessoais de adotar. Então, a lei fala que não pode. Você quer ser família acolhedora? Não pode. Então, aí vai ser o quê? Buscar... Meu Deus, aí é o psicológico da criança também. Mas aí é que tá. O psicológico da criança. Como que fica o psicológico da criança num serviço de abrigamento? Sim. Não, é pior assim. Sabe o que é mais... Mas é que depois ela sai de uma família acolhedora e vai ter que se adaptar na família. Então, mas aí a família acolhedora precisa deixar bem claro pra criança. Você tá aqui, você tá, mas não é definitivo o seu lugar aqui. Você sabe que... E aí tem jeitos e jeitos de se falar. Sim, com certeza. E aí, a família acolhedora vai ter assistência. É que, assim, olhando agora, vendo alguém com você explicando, faz sentido. Sim. Mas também é estranho que, por exemplo, se você for pensar que um casal, vamos supor que eu e a Dora, queramos fazer uma adoção no Brasil. Aí eu entro e falo assim, eu quero adotar uma criança entre 1 e 4 anos, como você deu o exemplo. E aí eu entro lá e eu sei que é um processo que demora. As vezes tem uma criança que ela já tem esse perfil, já tá disponível, não disponível pra adoção, mas ela já tá ali, às vezes num abrigo, coisa e tal. E essa criança, ela vai passando o tempo, ela vai sair dessa zona, desse perfil e vai entrar uma outra. Não seria melhor que se poupasse tempo, que se adiantasse pra que isso acontecesse logo, pra essa criança ficar menos tempo possível ali? Mas acho que é o que vocês têm a fazer, né? O que demora? O que demora? Não é propriamente o processo da adoção. O que demora é os pretendentes serem chamados porque apareceu uma criança no perfil que elas querem. O que acontece? O que acontece? Quanto mais criança for, quanto menor a idade da criança, maior a chance de ser adotado. E vice-versa. Quanto maior a idade, menor a chance de ser adotado. Ah, sim, sim. Porque os pretendentes, na maioria das vezes, quando vão fazer sua inscrição, eles falam, eu quero um recém-nascido. Ou uma criança de até 2 anos, ou até 3 anos, no máximo 4 anos. Você entendeu? Então, a gente costuma dizer o seguinte, crianças recém-nascidas, ou com 1, com 2 anos, não esquentam o berço. Volta, é muito rápido. Se já tiver definida a situação jurídica da criança, frente à família natural, frente à família extensa, é muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. A lei fala seis meses. O processo pode durar seis meses no máximo. É o que nos Estados Unidos foi cinco meses. Então, esse processo não demora. O problema é quando você tem crianças que já estão numa idade um pouquinho mais avançada, e você não consegue encontrar no cadastro nacional. Nós temos um cadastro nacional chamado SNA, Sistema Nacional de Edução. Esse cadastro, eu posso fazer esse levantamento depois para você não ter de cabeça agora. Mas, assim, o fato é que nesse hall de pretendentes, você não vai encontrar muitos que estejam dispostos a adotar crianças com mais de seis anos. Entendi. Mas acontece. Existem casos incríveis, e eu protagonizei um deles, de uma família do Rio Grande do Sul, que ficou sabendo de cinco irmãos, lá em Taubaté, que estavam disponíveis para a adoção. Órfãos, foi julgado o processo de destituição do poder familiar, e estavam disponíveis para o voto. Esse casal jovem veio, teve o seu período de estágio probatório com essas crianças mais curto aqui, até por conta de eles estarem estabelecidos lá no Rio Grande do Sul. E foi deferida a adoção, e essas crianças são... De cinco irmãos? De cinco irmãos. Então, tem um... O mais jovem deveria ter dois anos, a mais velha deveria ter, acho que, sete anos. Uau! É, tem uma mulher aqui, um perfil aqui... Um surreal. Mas acontece. Mas é... Nossa, imagino. Porque, assim, o que acontece? Não especificamente pela idade das crianças, mas por serem cinco de uma vez. Pois é, o nosso sistema recomenda fortemente que irmãos não sejam separados. Ok. Então, quando se existe ali um grupo de irmãos disponível para adoção, aparece um pretendente e fala, puxa vida, eu até adotaria esse de dois, esse de três, esse de quatro, mas aqui levar o de cinco. E levar... Eu levaria três, mas o quatro para mim é muito. Acontece. Aqui, tem um perfil que eu sigo, chama Mãe por Amor. Ó, ela é bem jovem aqui, tá vendo? Essa é a mãe, esse é o pai. E eles adotaram também, são quatro irmãos. E depois, agora, há pouco tempo, faz o quê? Alguns dias. Eles adotaram uma... Aqui, ó. Uma menina. E ela tem, tipo, dezessete anos. Tipo assim, eles... Que maravilha. Eles queriam ajudar. Ai, que maravilha. Porque eles tinham que correr com o processo, porque depois que torna 18 anos, já, né? Não sei se é evidente. Então, esse é outro problema, né? Já que você tocou no assunto, Dora. Eu tenho dois serviços de abrigamento em Taubaté. Um para crianças e, juridicamente, crianças são seres humanos do zero aos 12 anos incompletos. E outro abrigo para adolescentes, 12 anos completos até 18 anos. Não preciso dizer que esses adolescentes são os que têm maior dificuldade de encontrar... Imagino que sim. ...uma família substituta. Sim. Muita dificuldade. Ainda, mesmo aqueles mais jovens, 12, 13, 14 anos, né? E tem aí uma dificuldade adicional. Geralmente, o jovem, quando chega nessa faixa etária, ele já tem uma formação cognitiva, que lhe capacita a tomar certas decisões. Como, por exemplo, eu não quero ser adotado. Ah, é? Sim. Sim. E, às vezes, essa decisão decorre de ou adoções frustradas anteriores... Ok. A gente não abordou isso, mas isso acontece. Sim. Ou até de traumas familiares. A gente fala, né? O acolhimento, ele é ruim? Sim e não. Ou não tem uma resposta definitiva para isso. Depende muito da situação da criança ou do adolescente. Muitas vezes, o abrigamento pode ser ruim, mas é melhor do que a situação que a criança está vivendo. Ou que a adolescente está vivendo. Está causada, né? Causada. Ou negligenciada. Ou assistindo os pais usando drogas. Enfim, várias situações que o abrigamento é melhor. E a criança, quando chega, ela tem um impacto inicial negativo pela separação abrupta com seus pais, mas, incrivelmente, elas têm uma resiliência que muitos adultos não têm. Em pouco tempo, elas se adaptam, elas percebem que estão em um ambiente protetivo, né? Que se destine muito daquele ambiente que ela foi tirada. Sim. Então, ela acaba preferindo ficar, por exemplo, num abrigo. Ela sente saudade da mãe, ela sente saudade do pai, ela sente saudade das pessoas, porém, ela reconhece que ela está em um ambiente protetivo. Mas os pais podem visitar? Depende. Depende de caso. Depende do caso. Mas é possível. É possível. Se o juiz entender que há uma possibilidade de recolocação dessa criança junto à família natural, nós a gente até estimula as visitas. Sim. Na verdade, as visitas são a regra. Tá. A exceção é a proibição de visitantes. E a gente proíbe quando a gente percebe que essas visitas estão sendo nocivas para a criança. Tá. Quando a gente percebe que essas visitas estão... Não estão ajudando. Pelo contrário, né? Então, você chega lá. Tem uma situação hipotética. O pai vai visitar o filho. Aí, como é que o comportamento do meu filho aqui? Ah, o seu filho não está aprontando. Está brigando aqui com os coleguinhas. Aí ele chega e fala assim, que absurdo. Como você faz um negócio desse? Eu vou pegar aqui... Olha, eu prefiro pegar um coleguinha seu aqui para ir para a minha casa no seu lugar. Imagina. Meu senhor, imagina. Entendeu? Trauma. Trauma. Quer dizer, aí numa situação como essa, você fala que se essas visitas continuarem assim, ou ele muda de comportamento, ou a gente suspende as visitas. Então, a gente faz esse monitoramento contínuo. Sim. Tchau.